Ele era um ladrãozinho de toca-fita e meteu todo mundo no caso de polícia. Até minha irmã entrou nessa. Por isso que eu não posso ver esse cara nem pintado na minha frente. E agora, ele é gerente da malhação? Mas foi ele que roubou os toca-fitas? É claro que sim. Só não foi preso porque aqui no Brasil só dança quem é pobre. É, então esse Raul realmente é pior do que eu pensava. O que você vai fazer agora, já que conhece a peça? Olha, infelizmente, dado agora, eu não posso fazer nada. Porque ele é sobrinho da Isildete, bem ou mal, ele tá tocando isso aqui. Mas eu tenho um acordo com ele. Se em dois meses o sushi bar não der certo, ele sai daqui da malhação. Dois meses? Mas dois meses é muito tempo. Com esse vale tudo pode acontecer muita coisa ruim antes disso mesmo. Essa galera é barra pesada. Alguém pode se machucar de verdade. Eles se divertem, quebrando dentes, ossos, dando soco uns nos outros. Alguém pode até morrer. Eu fiquei sabendo outro dia de uma história... Mas sozinha, eu não posso fazer nada. Pelo menos por enquanto. Mas quem sabe? Você não me ajudando, a gente não consegue expulsar esse Raul bem mais rápido, hein? Se você me disser como, eu começo de imediatamente. Eu quero esse cafajeste longe da malhação o mais rápido possível. Como é que eu faço pra te ajudar? Bem, pra começo de conversa, você tem que desistir de vez dessa história de ir embora da malhação. Ela conseguiu fazer a sua cabeça, né? Quer dizer que eu organizo um abaixo-assinato com mais de 100 assinaturas. Viro militante da sua causa. Quase vou pra Cinelândia em protesto. E o que é que eu consigo? Hein? Não consigo nada. Nada. Agora bastou a Joana pedir e você voltou atrás na sua decisão na mesma hora. Me complica a confusão, Magali? A coisa mudou de figura. E pra pior. Mas graças a Deus eu consegui uma aliada pra lutar comigo e detonar esse bad boy. Sendo uma das donas, essa história pode até se reverter ao meu favor. Ah, então você tá querendo dizer que você não tá voltando pra academia porque a sua chefe é uma adorável, irresistível e suave e sedutora do árvore. Dado! Eu quero a verdade. Você foi vítima de assédio sexual por parte dela? Peraí, Magali, você tá me deixando estrago. Peraí, você ficou maluca? A Joana é uma pessoa muito séria, tá? Hum, ai, homens. Vocês não se tocam que essas sérias são as piores. Elas vão com tudo determinadas ao alvo. Bom, de qualquer jeito a gente tem um motivo pra comemorar, né? Porque hoje é o seu dia do fico. Se for pra felicidade geral do reino da malhação... Dado! É, eu tava pensando, eu separei uns vídeos, uns lançamentos pra levar pra casa. Só que se você me acompanhar até a minha casa, eu não vejo nenhum. Tem um vinho branco, bem geladinho, suavecíssimo na geladeira. E a cama tá cheia, cheia de almofadas. Ai, ai, minha perda. Que fome? Valeu. Ai, sabe o que que é? É que eu tô numa palestra hoje de artes marciais e os meridianos da acupuntura chinesa. Lá no vegetariano. Não dá pra perder, né? Tá bom? Sacou? Saquei. Mas fica pra outro dia, né? Agora a gente vai se ver sempre mesmo, né? Tchau. O que é que é só se vendo mesmo. Ai, que garoto difícil, meu Deus, isso me irrita. Obrigadão, hein, gente? Obrigadaço mesmo. Olha, não esquece da remessa de cimento, tá? Madrugando, hein? Ériclis. Oi. Eu sabia que você ia ficar aqui até mais tarde, então eu trouxe um cafezinho pra você. Opa, manda aí. Beleza. Segura aqui agora. Ériclis, você não acha melhor você dar a volta? É melhor, né? Não, não, não. Não, mas, olha, desculpa, mas eu tenho que ir pra minha hora. Ériclis. Eu fiz alguma coisa errada? Não, claro que não. É que eu tô atrasado pra faculdade, sabe? Eu tenho que entregar um trabalho lá hoje, não posso me atrasar de jeito nenhum. É isso, né? Tchau. Tchau.